350 mil foliões brincaram o carnaval em Mato Grosso, em 25 municípios e em 28 pontos de concentração. Numa entrevista coletiva, a Cúpula da Segurança Pública apresentou os números da Operação Carnaval, de 1º a 5 de março. O balanço altamente positivo. O secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, deu mais detalhes. Os números positivos, 1 é o zero número de acidente, 2 é a diminuição de roubos e furtos durante o período, 3 a quantidade de droga apreendida, nós apreendemos quase 600 quilos de drogas no período do carnaval, 4 é o nível de maturidade da sociedade, que nos ajudou bastante nesse carnaval. O Fulião, o Marco Grossense, deu um exemplo para todos que, sem briga, sem confusão, sem ocorrência, ajudou demais a polícia. A polícia trabalhou muito, a polícia militar, a polícia civil, o corpo de bombeiro, Politec, Ciopaé, Detran, trabalharam nos dias enquanto estava todo mundo descansando. E para nós foi uma satisfação muito boa ver que a sociedade ajudou a gente no nosso trabalho. O secretário disse também que nenhum assassinato foi registrado relacionado com o carnaval. Houveram homicídios, mas não relacionados ao carnaval. Onde é que tiveram as praças de carnaval, não teve nenhuma ocorrência de homicídio. E nenhum homicídio nas rodovias também. Nenhum acidente de trânsito foi verificado durante o carnaval, relacionado com o embriaguez. O que significa dizer de que a lei seca funcionou. A gente percebe que mesmo a gente aumentando o nível de fiscalização, a gente percebe que o número de ocorrências tem diminuído. E o cidadão também percebe que a multa é muito pesada, responde por um processo criminal. E ele tem entendido que não tem que sujeitar isso. Se for dirigir, não beba. E se for beber, não vai dirigir, porque senão nós da segurança vamos estar atentos.